Música Quem é que chega assim tio? Quem é que chega assim e você? Não, é que todo lugar que ele para ele já chega aí galera Olha o artista Não posso mais compactuar com seus vídeos não Você é o protagonista dos meus vídeos cara Vídeos, bigode Cadê o bigode? Acabou Crisão Tirei. Tirou o Zé bigode? Já já eu boto aí de novo. Ah, tava legal cara Tava retrô, tava maneiro. Tô deixando a barba agora de novo. Já já eu arranco a barba, deixo só ele e depois zero de novo. Música São 11 horas 56 minutos horário local Remaneça com o seu cintas gelado até que aeronave pare completamente e os avios luminosos já desvelados que os apaguem Música Bora lá encontrar o pessoal Tá saindo aqui no no aeroporto de Campo Grande Nós chegamos mais cedo A banda já tá saindo aqui Vamos lá Vamos lá juntar as bagagens pegar a van e partir pra Rio Brilhante Música 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 Tá quente velho Olha só Música 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 Bora Música Música Quer que entra lá, Pandinha, pra arrumar? Chegamos aqui agora no local de eventos, a estrutura já tá montada, hoje eu vim de carro com o Fernandinho e com o Felipe, a gente teve a reunião hoje sobre a live que a gente vai fazer dia 28 de setembro agora, depois da manhã, daqui a dois dias né, o Felipe tá comendo bagagem aqui dentro, acho que eu tenho que abrir aqui, como é que abre a porta pra esse carro, furou o pneu do reboque aqui, já tão colocando no lugar, a estrutura já tava montada, pra ver se os meninos já cabiaram as coisas aqui, tá aqui o valor nos fronts aqui, dois monitores aqui na frente, dois laterais de Paula, vamos chegar lá no palco pra ver como é que tá a montagem, PA é da LS, audio, sub também da LS, é, vai dar pra fazer um barulho legal, o PA é muito bom, LED já tá montado, eu cheguei com o computador aqui, pra gente montar o nosso sistema de LED, parte tudo do computador né, os lyrics, vídeos, depende do sequência que toca pelo computador, então nem passaram ainda, vou passar agora. E aí amigão, beleza? Beleza? E aí Panjinha, joia? Panjinha, tá tudo ligado já? E aí Thiago, muito pronto aí? Ah, então tá bom então. Chegamos junto então. E aí Murilo, falta muito aí? Falta muito? Estilo marcarrão instantâneo. Coteador tá onde, pai? Tô botando agora, meu mestre? Tô botando agora, meu mestre? Tá vendo a posição que ela tava ali pra colocar aí? Olá pessoal, Crisando de novo falando aqui, se você não é inscrito no canal, peço que se inscreva, deixe seu like, seu comentário, muito importante para nós, para saber se vocês estão gostando do nosso conteúdo ou não. A gente acabou de chegar na cidade de Rio Brilhante, Mato Grosso do Sul, e a gente está aqui para mais um vlog, Rotina de Técnico, daqui a pouco a gente já começa a passar de som e a gente já está acertando alguns detalhes ali no palco, vamos lá no palco. O ponto de guitarra já está aqui, que é o Twin Reverb da Fender, estou fazendo um pouquinho de som aqui, vou chamar o tiozinho já para a gente já começar a passar o som da guitarra. E, 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 E. Vamos ver esse gravo aí. iso, tá lindo, é um desenho, maravilhoso. Música Vai lá em casa e toma um café Música Então hoje nós vamos de cabicrone pessoal da mesa bug aqui ó Cabicrone da mesa bug hoje Vamos lá botar aqui Música 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 M32 vai ficar aqui atrás hoje ó Em cima da mesinha aqui ó O iluminador ficou com o case Tomou tudo pra ele, o cara tirou a mesa de som daqui da frente Levou lá pra cima do palco Mas tá vindo com outro iPad pra colocar aqui do lado aqui Vai dar certo Não, o iPad eu vou usar da console dele Tá plugado no nosso roteador lá em cima Então pessoal, hoje eu mixei aqui em Rio Brilhante O iPad como sempre né É É O software hoje tô usando aqui também da LS9 É a console da empresa Eu tô fazendo o processamento todinho Na LS9 A M32 A M32 Tá sendo plugada na LS9 E aí os Matrix, o Sub e o Front Eu tô controlando aqui na LS9 E nessa noite Eu quero convidar você A colocar toda a sua esperança Em Deus O mundo diz aí A esperança é a última que morre Mas a Bíblia diz que Deus É o Pai de toda esperança Então ela nunca morre Porque Deus não morre Se você está perto de uma pessoa que você conhece Que você tem intimidade com ela E aí você colocasse sua mão sobre ela Se você está sozinho E você coloca a mão sobre seu coração Deus pecado Foi ali pela fé E eu vou, e agora eu me perdi Foi na cruz, foi na cruz Foi na cruz, foi na cruz E agora eu me perdi Foi na cruz, foi na cruz E os meus olhos, e agora